Esse daqui é um botão do Youtube Toda vez que eu apertar vai sair itens e blocos super diferentes Mas dá pra perceber que o botão tá muito pequeno e diferente do Youtube Isso porque quanto mais aperta, o botão vai ficando maior e melhor O que será que acontece no último nível do botão do Youtube? Pô, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apertar esse botão e vai... Sair um porco? Ô porco, calma aí véi, a gente só tá num bloco É, cê quer chegar um pouquinho pra lá pra eu conseguir apertar aqui? Aí, beleza Tá tranquilo, eu consegui um bloco, isso é bom, porque eu já consigo tá expandindo minha ilha Outro bloco de terra Bom, pelo que a gente tá percebendo, esse primeiro botão, ele não é tão bom Até porque ele tá me dando uma teia Mas bora ver se vai sair alguma coisa interessante E eu tenho aqui comigo uma espada de cacto Talvez isso me ajude a me proteger de alguma coisa Mas bora ver qual é que é e... Ué, que isso? Tá, tem um papel escrito aqui, estrutura? Ué, apareceu aqui estrutura gerada e... Tá, acabei de ver Que isso mano, tem um posto dos pillages no meio do nada Mas é sério, eu tenho que tá chegando até o outro lado Então por que eu dar licença aqui, eu vou apertar esse botão pra ver se... Oh, saiu uma cenoura aqui pra você hein Mas calma aí amigão, que eu preciso de mais blocos Ah, esse daqui vai ser perfeito, segurança pra você e mais itens pra mim Ué, calma aí, eu tô apertando o botão e não tá saindo item nenhum Ó, se liga só, ali em cima apareceu que o botão atualizou Então isso quer dizer que a gente passou para o nível 2 Que a gente tem o botão do YouTube de ouro Mano, e finalmente ele tá maiorzinho Bora ver então se esse botão vai sair coisas melhores Tá, beleza, consegui aqui uma bota de ouro Consegui ouro, até que isso daqui faz muito sentido Ó, mas se liga só, eu consegui aqui uma pedra Mas uma pedra não vai ser o suficiente pra eu chegar até o outro lado Então vamos lá botão ouro O que que é isso, uma TNT? Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, véi? Como assim, porquinho? Bom, saiu uma TNT que explodiu e colocou concreto Bom, concreto vai ficar por aí, porque eu não tenho picareta Então eu fiquei durante o bom tempo apertando aquele botão Pra ter isso daqui no meu inventário Bom, não é grandes coisas, mas vai melhorar, eu garanto E é claro, eu já vou tá pegando aqui com todo o cuidado do mundo esses blocos E vazando essa ponte aqui perto dos pillages Inclusive eu não tô vendo pillage nenhum Só alguma coisa ali em cima que eu não consigo identificar Tá, beleza, aqui é a parte mais esperta Então a gente pula E como eu sou muito esperto, é claro, eu já vou aproveitar pra tá pegando essas madeiras Uou, calma aí, deixa eu parar de quebrar essa madeira que eu quase caí no void Com essa quantidade grande aqui de madeiras Eu vou transformar tudo em tábuas E é claro, agora a gente finalmente pode ver o que tem aqui dentro Mano, eu tenho que confessar que eu tô bem ansioso Até porque, enfim, eu não tô vendo pillage nenhum Tá, tô escutando um barulho Oh, não era pra sentar aqui não, rapaz Caraca, mano, o que é isso? Hehe, pelo menos eu consegui um machado E uma coisa que dá pra perceber que a parte de baixo simplesmente não existe Se tinha alguns pillage aqui, todo mundo foi embora Mas tá, bora pra parte de cima, pra eu dar uma olhada Tá, calma, calma, calma E aí, ô seus bobão Eles tão fazendo o que aqui, rapaz? Aí, 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 calma aí que eu tô doido de vida, doido de vida, doido de vida Fecha aqui pra ninguém subir, tô tranquilo Gente, se liga só, pelo que eu tô percebendo O que tem aqui em cima são blocos de ouro Bom, e ainda não tem uma picareta pra tá pegando elas Mas aparentemente tem um item O que que seria isso? Tá, isso daqui são calças amarelas? Né, eu tenho que confessar que isso daqui é um pouco esquisito Mas dentro desse baúzinho a gente tem bastante ouro E também madeiras E eu acabei de ter uma ideia Se eu pegar aqui esses gravetos E, é claro, tá trafitando uma picareta Eu consigo tá pegando esses blocos de ouro? Deixa eu dar uma olhada aí Não É, pelo visto eu não pensei muito bem Agora o problema é como que eu vou sair daqui, mano Deixa eu já recuperar aqui minha vida Que eu vou ter uma longa batalha Ué, seu amigão aqui Vem, vem aqui, rapaz, vem aqui Cara, por que que eu tô tomando dano? Vocês perceberam isso? Cara, toda vez que eu tô atacando um mob Eu tô tomando dano Ah, é, eu não pensei Deve ser porque eu tô com uma espada de cacto Bom, mas chegou a hora da gente voltar pro botão do YouTube Até porque a gente só tá no segundo nível aí, mano Tá acontecendo muita coisa Então vamos lá, botãozinho do YouTube O que que você tem aí pra nós? Opa, se liga só Saiu aqui uma estrutura nova Tá, aqui na frente não tá Aqui do lado também Uou, calma aí, o castelo Mano, olha só o tamanho desse castelo O negócio é gigante Mas é claro que pra chegar do outro lado Eu preciso de blocos Então vamos lá e... Uou, calma aí Consegui uma faca de ouro É, com essa faca aqui Eu vou explotar se eu vier Sai pra lá Ó, eu tenho que confessar Que esse botão não tem tantas coisas interessantes Não, 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 não Sai, 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 sai Ah, velho, não acredito nisso Sai daqui, ô, zumbi sufogado Mas como eu estava dizendo Eu necessito de blocos Então vamos lá Ó, se liga só Apareceu a barriga ali em cima Completando Então isso quer dizer Que o botão atualizou Cara, olha só esse botão do YouTube Que a gente tem Ele tá maior E aparentemente é feito de ferro Então bora ver qual é que é 3, 2, 1 e... Ué, o que eu ganho aqui? Mano, vocês tão vendo o que eu tô vendo? Gente, isso daqui da minha mão é uma frigideira E acredite se quiser Ela é melhor do que uma espada de cacto Então se tiver algum monstro daquele castelo Eu consigo derrotar ele Só na frigideira Falando em castelo Eu vou colocar aqui um baú E nele eu vou colocar todo tipo de bloco que eu tenho Ah, e vocês podem perceber Que são bem poucos Então é por isso que botão Eu preciso muito de você, mano Então vamos lá Opa, calma aí que esse bloco aqui é bom Cara, ele me deu simplesmente um bloco de ferro Mano, o que é isso? É, tá, beleza Eu ganhei uma xícara de café Não sei como isso pode estar me ajudando Mas vai deixar aí Junto com o meu biscoito dourado Vai, vamos lá botão Me dá coisas aleatórias aí, velho É preciso Tá, como eu tava falando aleatório Mano, nem tanto, né? Me deu um caco Tá, eu tenho que ser rápido Porque tá anoitecendo Então bora lá botão Me dá alguma coisa aí, mano Tá, gente Com todas as coisas que eu tenho Vai dar certo O melhor de tudo é que Quando tá acabando os seus blocos A única opção é colocar um beacon O que eu vou fazer é já pegar aqui o meu escudo Junto, é claro, com minha frigideira E pode vir todo mundo O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Toma aí uma frigideirada na cabeça O melhor é o barulhinho que ele faz Tá, derrotei todos os monstros E esse local aqui é bem diferente Dá pra perceber que tem Muita, mas muita fornalha aí Inclusive eu vou pegar uma pra mim Bom, tem alguns cortadores de pedra Também bigorna Ó, tem uma escada aqui Será que leva pra algum campo? Ah, se eu não me engano Essa daqui é a primeira torre do castelo É, e aparentemente aqui é meio Esquisito, tá? Eu acho melhor eu sair daqui, mano Eu vou aproveitar também Já tomar aqui meu cafezinho E aqui em cima Ah, tem um quarto? Cara, olha só o tamanho dessa cama O que que dorme aqui? Bom, aparentemente não tem mais nada Aqui pro lado Só esse baú Uh, se liga só, né? Ele tem bastante ferros E também armaduras E isso daqui, claro Vai ser muito bom Até porque tava com umas coisas aqui de ouro Cara, é O que que tá acontecendo? Calma aí Que negócio foi esse? Vocês viram esse treco? Oh, o que é isso, mano? Cara, tem um pillage ali Todo diferenciado Ele tá tentando me atacar Essas bolinhas aí Oh, pra onde você foi? Ué Ai, não, 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 não Calma, 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 calma Aqui tem uns coelhos me atacando Pra onde que ele foi? Ah, ele tá aqui em cima Oh, ele tá aqui embaixo Esse transporte safado Ah, vem aqui que você vai receber Uma frigideirada na cara Oh, ele tá aqui, ele tá aqui Tá invisível É, sai daqui, coelho Você tá me atrapalhando, mano Ai, não, não Vou morrer pro coelho, não Ah, sai pra lá Cara, eu vou comer esse cookie dourado Aqui pra ver qual é que é Nu, ele é bom Oh, apareceu de novo É, mas já sumiu, cara Ué, ué Onde que eu fui parar? Mano, o problema é que esse cara tem muita vida Eu espero que ele me dê um item muito bom, de verdade Opa, olha ele aqui Mano, você vai morrer agora Não quero nem saber Ah, mas você não vai fugir, não É literalmente o seu fim, amigão Uh, dá um ligue de tanto de coisa que ele dropou Ah, muita cenoura Bom, pelo visto daí explica o porquê tem tanto coelho Bom, mas pelo menos agora eu ganhei uma cartola Ah, e também carta pra arremessar Ah, eu posso ficar arremessando algumas cartas E também aquela bola saltitante Que foi pro limbo Nossa, as coisas eu vou deixar aqui pro baú Pra caso a gente precise Depois daquela maluquice Eu só quero ver o que vai sair daqui E aí, se liga só Começou a aparecer a barra ali em cima Então isso quer dizer que o botão atualizou Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha no que eu ganhei Cara, isso daqui é o quê? Um milkshake? Ah, aparentemente sim Passando, só coisa aleatória Uh, se liga só nisso Agora o botão do YouTube tá feito de diamantes Mano, agora eu não quero saber Tem que sair coisa boa daí Vai, cadê? Opa, calma aí que eu já tô com diamante É, uma mesa? Ah não, isso daqui é uma cadeira Tá, bora ver Eu quero mais coisa Espada de diamante Mais diamantes Ih, isso daqui tá da hora, hein O melhor botão até agora Ó, inclusive ganhei aqui uma placa Que eu vou escrever o seguinte Se inscreve no canal Me ajuda aí pra gente chegar a um milhão, vai Por incrível que pareça Essa frigideira na minha mão Continua sendo melhor do que uma espada de diamante Mas vamos lá Eu quero mais coisa Eu quero mais coisa, velho Opa, calma aí Não saiu nada Tem algumas vezes que eu tô percebendo Que não tá saindo nada Ó, ganhei aqui um papelzinho Que uma estrutura tá sendo gerada E assim como sempre Eu não tô vendo nada Tipo, se liga só nisso Será que aqui foi uma estrutura pequena? Ó, aqui tem o nosso poço dos pillages Aqui tem o castelo E... Cara, o que que é parecer isso? Mano, pelo que eu tô percebendo Essa daqui parece um meteoro gigante Você tem dois minutos Para explodir o meteoro E salvar o seu mundo Uou, calma aí O tempo já tá rolando aqui em cima aí Como que eu vou explodir esse meteoro gigante? Será que nesse botão vai sair alguma coisa? Sei lá, uma dinamite Ou um monte de TNT Alguma coisa que exploda? Pelo que eu tô percebendo Só tá saindo blocos de diamante E umas coisas bem diferenciadas Cara, o que que seria esse bloco aqui? Eu não faço a mínima ideia Bom, eu não quero saber Eu tenho que chegar lá em cima Deve ter alguma resposta Ah, mano, fala pra mim Que eu vou ter blocos o suficiente Vamos, vamos, vamos Que o meteoro tá acabando, véi Tá, eu já cheguei aqui nesse meteoro Vai ser necessário gastar bastante diamantes E eu quero saber Onde que eu tenho que ir, mano Como que eu vou explodir esse treco? Tá, será que eu tenho que quebrar alguma coisa? É... Bom, pelo visto não tá funcionando Esses magmas aqui também tão me atrapalhando, véi Sabe pra lá, mano Tá, o que que será que tem aqui? Opa, opa, opa Tem uma alavanca Não sei o que isso quer dizer Mas eu não tenho outra opção O meu tempo tá literalmente acabando Então vamos lá 3, 2, 1 Cliquei Ah, alguma coisa vai acontecer Quem escolheu uma bomba? Pelo visto aquela bomba explodiu muito mais do que só uma coisa E é claro, a barra tá aparecendo Então isso quer dizer que o botão atualizou Inclusive tá que nem antes Só tem ele aqui agora Mano, o tamanho desse botão, véi Daqui a pouco esse treco vai tá maior do que eu Imagina o próximo Tá, se eu apertar esse botão O que que vai sair daqui, hein? Tá, saiu uma obsidia Inclusive já vou colocar aqui na minha ilha Clicando de novo Saiu mais uma obsidia Será que eu tava fazendo um portal? Tá, aparentemente não Porque agora saiu uma bala vermelha Não, não faço a mínima ideia Do que que seja isso Mas eu comi E me deu força e resistência Tá, se tiver mais algum boss Pra gente tá derrotando Eu vou guardar essas balas Com toda certeza Mas pelo que eu tô percebendo Esse botão do YouTube é o mais aleatório de todos Gente, saiu uma ardósia reforçada E também blocos de alga Será que esse botão aqui Tá tentando me trollar em alguma coisa? Não é possível Porque olha aí Saiu um bloco de melancia Dois blocos de melancia Ah, ué, ué, ué Que isso, que isso Explodiu alguma coisa Ah, de novo Vem aqueles blocos de concreto Mas bora ver qual é que é Não me surpreendeu ainda muito não Ah, só porque eu falei Vem um peitoral de nederite Ah, vamos lá Botão do YouTube Ah, não, não, não Só pra lá, rapaz Um interesqueleto do nada Ah, vamos lá Oh, que isso Cara, olha só o tamanho dessa espada Ela é gigantesca E é claro Ela é muito melhor do que a minha frigideira Amiguinha, vou sentir saudades Bota de nederite Bora ver o que mais vai sair Ué, de novo Ué, o que que tá acontecendo Por quê? Cara, choveu muito bloco Só que bonito Enfim, coisas da vida, né O botão do YouTube é sempre maluco E com essa chuva de concreto Eu ganhei aqui uma estrutura nova Tá, beleza A estrutura tá sendo gerada Bom, pelo visto Eu achei Mano, que estrutura é essa, velho O tamanho desse treco Ó, pelo que eu percebi Não tem uma entrada Que aparentemente tem um carrinho E eu tô muito curioso Pra saber o que que tem lá dentro Só que, claro Vocês podem perceber Que um bloco eu não tenho Só dá pra eu fazer uma mini ponte Botão do YouTube E só a função é essa, meu amigo Ué, jogar foguete? Tá de brincadeira, cara O foguete não? Uou, uou, uou Calma aí Eu consegui uma elytra Só que se eu tentar planar Até o outro lado Eu não vou chegar Mas talvez com os blocos Que eu tenho na minha ilha Eu consiga, viu? Ou é melhor eu vir aqui No botão do YouTube Pegar mais algumas coisas É, que não são foguetes E nem fogueira Tá de brincadeira Vamos lá Eu ganho um bedrock? É, então vamos lá Então Bom, já peguei os blocos Mais aleatórios que eu tenho E isso não importa Porque creio eu Que eu consigo planar até lá Mas só pra prevenir, né Mais dois bloquinhos Então vamos lá 3, 2, 1 Sai voando Tá, beleza, beleza Concentra, hurtão E entrei no carrinho Mano, eu tô muito bugado Ah, que isso Calma aí, calma aí Agora foi Nossa, velho O tamanho desse local E eu não faço a mínima ideia Porque a gente tem que ficar no carrinho Eu não vou cair não, né Aparentemente o jogo me trollou Vendo por esse ângulo A gente pode perceber Que isso daqui é um coliseu Será que vai rolar Alguma batalha aqui? Ô, calma aí Tem alguma coisa ali na frente Não tem? Eu vou ter que fazer uma coisa Um pouco arriscada Quer sair daqui de cima Vai, 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 vai Aê, beleza, chegamos Nossa, olha que doido Tem umas estátuas de guerreiros aqui Tomaga que eles não se mexam Mas pelo que eu tô percebendo Tem um botão Ah, se liga só, mano Temos aqui o último botão Não, de verdade Eu já tô muito ansioso Pra ver o que vai sair daqui de dentro Porque olha só esse botão Ele é tudo feito de galáxia E eu tenho que confessar Que esse treco aqui Tá quase do meu tamanho Olha isso Mas vamos ver qual é que é Vamos lá, 3, 2, 1 Apertamos Isso aí o que? Isso aí é alguma coisa? Uou, 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 uou Que isso? Mano, por que surgiu um buraco negro? Não, mas isso daí é totalmente normal Ué, agora veio um cogumelo radioativo Ué, calma aí Apareceu uma mensagem Não coloque o cogumelo no chão Galera, eu não sei vocês Mas quando aparece esse tipo de mensagem Aí sim que eu quero fazer Olha, ele falou ali de novo Mano, mas por que, véi? Só um cogumelo esquisito Aí, tá vendo? Coloquei ele aqui Não tá acontecendo nada É, já que não vai acontecer nada Eu vou tá apertando mais de um pouco desse botão Tá, véi Tá saindo um barulho meio esquisito E também ficou de noite do nada Ah, tá Agora eu tô vendo mais Que, mano Que bicho é esse? Ah, galera Não é possível, mano Que parada é essa? Aos poucos Pelo que eu tô percebendo Esse bicho tá engolido Se liga só Os blocos estão literalmente saindo daqui Será que eu tenho que matar esse treco? Ô, 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 ô Calma, calma Calma Por que que eu tô levitando? Ah, velho Fala sério Eu tô sendo abduzido, mano Sai Eu tenho que voar Eu não consigo voar também Cara, olha só o tamanho desse bicho Que tá me abduzindo Bom, eu acho que eu deveria estar escutando Aquela mensagem do Minecraft De não colocar aquele cogumelo esquisito no chão Mas enfim Se a gente tá aqui é pra lutar Eu sei que você tá engolindo tudo E tá engolindo o mundo Mas o Herto aqui tá com uma espada Pode matar Então vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Uou, uou Calma Eu consegui? Tá, existe uma chance da gente matar ele Será que atingindo aqui a cabeça dele Não faço a mínima ideia, mano Não, 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 não Vem aqui Vem aqui, bichão Ai, ai, não tô conseguindo fazer mais nada Não, 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 não Só pra lá, só pra lá, só pra lá, só pra lá Uou, uou Galera, vocês viram aquilo? É, pelo visto não tem nada que eu possa fazer O mundo realmente foi dominado por essa criatura Mas se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal E assiste esse outro vídeo que tá aparecendo agora pra você Vai